Olá, gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? E vocês acharam mesmo que hoje não teria vídeo só porque ontem teve, né? Claro que não! Promessa é dívida e hoje nós teremos um vídeo que mais uma vez foi sugestão de vocês. Nós teremos o nosso Top 5 de iluminadores nacionais, porque eu gosto de fazer essa separação de produtos nacionais e produtos importados. Não que os produtos importados sejam melhores, mas é legal a gente fazer essa separação. Então mais pra frente eu faço um Top 5 também de iluminadores importados, tá bom, meus amores? Hoje eu vim o quê? Deitada no iluminador, né, gatas? Porque se vamos falar de iluminador, a gente tem que tomar banho de iluminador, né? Então eu já vou pedindo, se vocês gostarem do vídeo, não esquece do meu joinha pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal pra nossa família crescer, pra você fazer parte da nossa família. Ativa o sininho pra receber o recadinho todas as vezes que eu postar vídeos por aqui. E me sigam no Facebook e no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. E antes que vocês perguntem, o batom que eu tô usando hoje é o cobre-luz dos batons líquidos metálicos da Candice Berenice, tá bom? Então é isso, vamos começar logo com esse Top 5, porque eu sei que vocês estão curiosos pra conhecer os meus queridinhos. O primeiro iluminador que eu vou mostrar pra vocês, ele já tá o quê? Quebrado, já tá no fim da vida, porque eu nem gosto, né? É esse iluminador aqui, iluminador facial, toque de natureza na cor Piss. Eu amo a marca, né? Eu amo os produtos da Toca de Natureza. Eu não experimentei muitas coisas, mas tudo que eu experimentei da marca eu amei. Os produtos são de muita qualidade e o iluminador não poderia ser diferente. Eles acabaram de lançar vários outros cores que eu tô desesperada pra comprar tudo. Porque eu amo de paixão esse iluminador aqui. Ele tem um tom mais pêssego. Eu vou tentar fazer um swatch aqui, porque olha aqui, olha a situação do produto. Eu amo, gatas, eu amo demais esse iluminador. Mas eu vou fazer um swatch aqui no meu braço, pra vocês terem uma noção. É difícil fazer swatch de iluminador, mas eu vou tentar. É difícil mostrar a diferença de um pro outro, sabe? Porque a luz atrapalha um pouco. Vou clicar bastante aqui, pra vocês terem uma noção da corzinha dele. Ele é aquele iluminador pra você usar durante o dia, sabe? Ou até mesmo se você não gosta de iluminador assim, muito forte, como eu amo, Você pode optar por ele, que ele é maravilhoso. Ele é muito sutil. Ele tem esse tomzinho pêssego aqui, com um leve brilho. Ele pode até ser usado com um blush, assim, de levinho, sabe? Pra dar aquele arzinho de saúde. Porque o tom dele é muito lindo, ó. Tô tentando mostrar a cor, mas é bem difícil. Mas ele tem um leve toque pêssego. O meu próximo queridinho é o iluminador marmorizado da Natura Aquarela. Olha que coisa mais linda. Ele também tem um tom pêssego, porém ele é mais forte que o toque de natureza, sabe? E também tem um leve toque meio dourado, assim. Ele é mais forte. Eu acho até que ele fica super legal em peles morenas. Até mesmo em peles negras. Porque ele é mais puxado pro dourado, assim. Olha o brilho dele, gatas. É incrível, né? Ele é bem forte. Ele é um iluminador bem forte mesmo. E eu gosto muito, muito dele. Mas ele é extremamente pigmentado e eu amo de paixão. O próximo não é novidade. Já falei pra vocês um milhão de vezes. Vocês conhecem já. É o pó bronzeador da Ruby Rose na cor 1. Eles têm várias outras cores, mas a minha cor é a cor 1. E eu adoro ele porque ele brilha. Absurdamente, sabe? É um dos meus iluminadores mais potentes. Vou fazer o swatch aqui pra vocês verem. Ele tem um tom mais rosado e ele brilha muito. Eu sou muito apaixonada por esse iluminador. É o iluminador que eu mais uso, inclusive é o que eu estou usando hoje. Porque eu adoro ele demais. Olha como ele brilha. É absurdo, gatas. Absurdo. Fora que ele é super baratinho. Eu paguei acho que R$10,90 nesse produto. Então, tipo assim, é muito amor real, sabe? O próximo iluminador também não é novidade pra vocês. É esse pó compacto iluminador HD ultra fino da Tracta na cor médio. Esse tom aqui eu acho que ficou um pouquinho escuro pra mim. Fazer o quê? Mas eu uso ele assim mesmo porque eu sou dessas. Mas eu quero comprar o mais clarinho deles. Ele é mais puxado pro dourado. Essa cor aqui em pele morena e negra é o absurdo, assim, sabe? Olha a cor disso. Ele é bem pêssego e tem um fundo bem dourado. Então por isso que eu falo que eu acho que fica super bem em pele morena e pele negra, assim. Eu acho ele super lindo. Eu gosto de usar ele até mesmo como sombra, sabe? E até mesmo como iluminador. Eu uso ele como iluminador também. Ele é um iluminador mais pra eventos durante o dia porque eu acho ele bem levinho. É porque eu tô aplicando com o dedo, então o produto fica bem mais forte. Mas aplicando com um pincel, assim, um vassourinho, que é o pincel que eu gosto de aplicar, ele fica bem suave. Então fica aí a dica. Se você quiser um iluminador mais potente, você aplica com um dedinho, assim, que fica muito mais. Aí você faz o acabamento com o pincel. E por último, mas não menos importante, eu quero mostrar pra vocês o iluminador da paleta da Eudora Green. É uma paleta que eu comprei há pouquinho tempo e eu tô muito apaixonada. E ela vem com esses dois iluminadores. Esse aqui, que é o meu preferido, que ele é bem rosadinho. Eu já vou mostrar pra vocês no braço. E esse outro iluminador aqui, que é pra peles morenas e negras, né? Mas o meu preferido é esse aqui, que ele tem um fundinho bem rosado. Ele é meio furta-cor, sabe? Ele tem um fundo bem rosado. E eu adoro. Ele até me lembra um iluminador da NYX, que é tipo nessa mesma pegada, sabe? E ele é lindo, ele é bem rosinha. Só que esse iluminador é pra quem tem a pele clara, porque realmente ele é bem branco, sabe? Eu gosto desse tipo de iluminador. Então pra mim super funciona. Mas pra peles morenas e negras, também tem essa segunda opção de iluminador aqui. É bem laranjinha, tá vendo? No caso não serve muito pro meu tom de pele, eu uso mais como sombra também. Então é isso, gatas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus iluminadores favoritos nacionais. Mas deixa aqui nos comentários qual é o seu iluminador favorito nacional, que eu também vou adorar saber. Ou até mesmo importado, eu também quero saber. Porque eu amo de paixão o iluminador. Virou um vício mesmo pra mim. E eu tô sempre querendo experimentar coisas novas. Então deixa aqui a sua dica nos comentários, que eu vou adorar saber, tá bom, meus amores? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, desejando um domingo muito lindo e abençoado pra cada uma de vocês. Uma semana também muito linda, abençoada, cheia de boas notícias, de borboletinhas na barriga. É o que eu desejo do fundo do meu coração pra cada uma de vocês. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!